Vida sofrida, infelizmente é veneno Rosas e espinho, rasgando o sentimento O que não faz acontecer? Vê acontecer o procedimento da vida É desse jeito, é desse jeito O nego, a vida segue Entre trancos, barrancos, na vida não se entregue Ideia positiva, o nego, o dan passou pra mim Seja positivo ou negativo, pra longe de mim Enfim, a vida segue Com Deus no coração e sentimentos mais leves Com sentimento mais leve, é desse jeito, o nego Com o coração amargurada e cheio de rancor e pelo amor Eu quero é paz, não quero guerra Ideia positiva, colhe coisas boas nessa terra Prospera, é desse jeito Em primeiro lugar, sua postura e o respeito Aí sim, eu gosto assim, atividade, guerreiro Atividade, irmão Se ativo e produtivo Valeu, nego, dan Deixa comigo Chega de chorar, também quero sorrir Quero a fatia do bolo, quero ser feliz Lutar, trabalhar, é meu objetivo Dá do bom e melhor Pros meus filhos A estrada é longa, a mão bom guerreiro nunca para Persiste, insiste Em busca da sua vitória Oh glória, oh glória, ave maria Obrigado meu Deus por ser bom na minha vida A rosa é bela, mas traz o espinho Escolha você, irmão Seu melhor caminho Seu melhor caminho É, irmão Tem que escolher o melhor caminho, moro Porque se conselho fosse bom Não se dava Vendia Mas tem muitos irmãos aí que tá por nós ainda, moro E tem fé que a gente também tem uma certa mudança na vida Aí, Dan Valeu pelas palavras, guerreiro Os momentos mais difíceis aí, ó Foi fortão Obrigado pela paciência E é desse jeito, nego Vitória sempre Sempre Obrigado, meu Deus Por mais uma vitória E assim que é E assim que tem que ser W. Carden A726, nego A726, nego A726, nego A726, nego A726, nego